Olá meu querido, fala meu querido, você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, deixa o like acaba de chegar e encerra o sinal digital, já tem mais de uma semana que está em funcionamento na nossa cidade esse canal digital com várias programações para você ainda falta o SBT, a Record, mas já tem alguns canais disponíveis para você aí que tem a sua Smart TV ou a TV que recebe o sinal digital se a sua TV já recebe o sinal digital, ela já vai ter essa programação disponível TV Câmara, que já faz parte do pacote, TV Assembleia pessoal TV Senado, que também faz parte do pacote, porque tem negócio de política Rádio Câmara, que eu acho que vai estar, alguns canais vai estar sem sinal, deve ter caído tem TV Brasil, que funciona, caiu o sinal, viu? Provavelmente está chuvoso o tempo aí, caiu o sinal, mas funciona TV Brasil 2, TV Escola também funciona, mas caiu o sinal não sei se é porque está chovendo temos o TV Canal Saúde, informação de dicas sobre saúde temos TV Globo, a TV Globo estava com sinal ainda agora, volta está vendo? TV Globo funcionando temos o intervalo como um TV Senado pessoal, como é que funciona isso aqui? isso aqui você não precisa de antena parabólica, se a sua TV tem um receptor digital apenas com um fio, talvez outros que não estejam funcionando por causa disso, esse fio, está vendo? irmão, fiozinho que eu coloquei, vou tirar para vocês verem, perdeu o sinal, está vendo? aí ó, vai perder o sinal, está vendo? esse fio, eu coloquei na minha TV aqui em Serra de Zamoraes e está funcionando normalmente não precisa se comprar antena parabólica, se você quiser assistir sua Globo não precisa se comprar nada, basta você ter em sua casa uma TV que capita o sinal digital com apenas um fio na entrada de TV, você vai capturar esse sinal beleza? se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo e deixe o like, um abraço pessoal